Nunca digo não Nunca digo não Eu só digo sim Nunca digo não Eu só digo sim Se for pensar em tudo O que está ao redor É tanto amor É como um mar Sem fim Se fecha o sol Eu só consigo ver o sol Brilhando nessa noite escura em mim Eu só digo sim Nunca digo não Ouvindo a voz que vem do mundo Olá, eu vou estar aqui e me derrubando Lugos, a Krakana Obrigada 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 A essa voz que está dentro de mim Obrigada 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 Fui pensar no ar Se abre os olhos Veja o mar Que está dentro de nós Vai, fecha, sobe e solta a voz Música Música Tchau 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 Tchau